Eu tô aqui pra dizer que eu tô com muita saudade de você, viu? Um beijo, tô com saudade do meu irmão, do José Luiz, da senhora, do meu tio, e uma boa tarde para todos vocês, beijo, tchau! Tchau! ...unifestar dentro da sua casa, eu me ministro a um propósito glorioso, Deus vai fazer um milagre! Não reclame, não reclame, não reclame, eu espero, confiei nele, o profeta aí disse no capítulo 43, o segundo 2, quando passarem pelas águas, eu serei contigo, os rios não te afogarão, e nem o fogo queimará, e nem a chama ardera de ti, o teu camiseta... ...estudar? Você tá com essa roupa aí, de quem é? Uma lãe! Não, é sua! Uma lãe é do meu! Ai é? É! É sua, né? Você vai estudar, né? Você é lindo? É lindo! É... Manda beijo pra vovô! Beijo pro papai! Beijo, mamãe! Beijo, vovô! Beijo, vovô! Beijo, vovô! Tchau, tchau! O ladrão entrou aqui em casa e começou a mexer nas minhas coisas, daí eu perguntei pra ele, o que que tu tá procurando? Daí ele disse assim, tô procurando dinheiro. Eu falei, Bah, mas que dinheiro? Daí ele falou, eu sei que tem dinheiro aqui. Aí eu comecei a procurar com ele, né? Porque bem, Bah, tem uma esperança. Beijo, vai! Fala, José, você ama a irmã? Sim! Não, eu quero escutar, eu quero escutar. Olha, gente, eu tô fazendo gente. Você é Luís, o senhor é muito bonito. Oi, gente, Luís. O senhor é o vovô mais gato e corajoso. Eita, cada um. O vovô é mais gato. Não, o vovô é mais gato. Oi, Vá Cláudia, tia, você é linda, você é o vovô mais linda do planeta Terra. Tô, pô, linda pra terra. Tô, pô, tia. Ó, tia. O vovô tá linda, tia, não. Ô, meu filho! Olha aí. Olha, fica aqui. Ai, cheio. Muito bom, faz assim, ó, pra mostrar a viola. Agora é a mamãe. Já a mamãe toca. Vamos mostrar. Quem te deu esse violão? É... Vovô. Ok. Oh, o senhor tem que ver se larra só o cu, viu? Let it go! Let it go! Let it go! Choro naioque de sol! E o maco é! Oxi! Olá, pessoal. Eu vou cantar uma música para vocês, certo? É uma música de verdade? Eu acho que é tia, tia, não. Então, não vou cantar uma música da mamãe, tia. Eu vou cantar uma... A minha música é aqui, o papai tia. Veja, galerinha, tia, ó. Eu sou o tia, do... Eu vejo tia! E, ó, galerinha, tem uma ipinha aqui, ó. Não é, mamãe? Tinha uma ipinha. É, sim. Hã? Tem uma galerinha, galerinha. Eu sou o tia, do... Eu vejo tia, do... Eu vejo tia... Aleluia! A chica, a chica, a chica, eu... Perdeu. Perdeu. Meu filho tá trabalhando, tá? Meu filho é um doutor, né? Muito lindo e esforçado, né? Nossa, meu filho tá fazendo uma prótese flexível, olha. Eu acho que vai sair muito com essa prótese, mamãe. Vai sair maravilhosa, mamãe. Nossa, que prótese maravilhosa. E aí, quer dizer, eu quero tirar essa roupa aqui da minha roupa aqui, tia. É verdade. É igual o papai, né? Meu filho é muito lindo. Tá terminando aí, filho? Ou tá longe? Tia, meu filho é muito lindo. É. O teu pai é medo dele. O teu pai foi lutar com ele e o teu pai dá só uma puxada nele, ele faz. Né? É. O teu pai é o mais forte do mundo, porque ele tá buscando, né? Porque ninguém ganha, ele chora, tira. O teu filho quer que o papai compre aqui amanhã? É, papai, ele compra uns anônimos amanhã. É, é muito quente para colocar a minha escopa aqui, olha. Tá bom. Bece. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.